O Departamento de Estradas e Rodagem do Paranal de Air reabriu a estrada da Graciosa nesta sexta-feira. A rodovia estava bloqueada desde a última terça devido ao excesso de chuvas registradas nesta semana. A medida preventiva visou garantir a segurança dos usuários devido aos riscos de novos escorregamentos de rochas, terras e vegetação. O trânsito continua em operação pare e siga entre o quilômetro 7 e quilômetro 8 e do quilômetro 11 ao quilômetro 12, locais com obras de recuperação da encosta em andamento. Os danos foram registrados no final do ano passado. A rodovia deve permanecer aberta nos próximos dias, caso as condições climáticas permaneçam favoráveis, sendo interditado caso chova excessivamente em um único dia ou durante períodos prolongados. Usuários devem seguir pela via com cautela, observando a sinalização provisória, visando garantir a segurança de todos os envolvidos.